Então é assim, é lógico que estamos tão contentes com este público magnífico, foi fantástico, mas não queríamos ir embora sem perder a oportunidade de vos ouvir, de ouvir a vossa voz a cantar connosco. Se calhar esta é a que pelo menos ouviram mais vezes, ela andou muito pelas rádios, eu quero ouvir-vos comigo a cantar. Vamos lá ver se sabem. Que perfeito coração Sabem? Que perfeito coração Meu amor na tua mão Nessa mão onde cabia O quê? O teu coração Mais uma vez Que perfeito coração No meu peito Pai Meu amor na tua mão Nessa mão onde cabia O que perfeito meu coração Bravo! Tenho de tentar o resto comigo, sim? Tenho de tentar o resto comigo, sim? Bravo! Se uma boa volta eu iesse Fazer no céu de Lisboa No desenho que eu fizesse Nesse céu onde eu olhar É uma asa que não voa Que esvorece e cai no mar Comigo! Perfeito coração No meu peito bateria Meu amor na tua mão Nessa mão onde eu te envia O peito meu e o chão Sou português, banheiro Deixar-te mais andarinho Posso queixar o frimeiro Apontar-me o que inventasse Se o olhar de novo brilho O meu olhar se relaxasse Ah, que perfeito coração Poderia no meu peito Pelo amor na tua mão Nessa mão onde é perfeito Fazer o meu coração Fazer o meu coração Fazer o meu coração Pelo amor na tua mão Pelo amor na tua mão Nessa mão onde eu te envia O peito meu e o chão E depois trouxe-me alto e as palmas Pelo amor na tua mão 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 E depois comigo Pelo amor na tua mão 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 No meu peito bateria Meu amor na tua mão Nessa mão de cabia Que perfeito meu coração Que perfeito coração No meu peito bateria Meu amor na tua mão Na guitarra elétrica Israel Freire Uma grande salve de palmas Ah, sempre perfeito coração No meu peito bateria E aqui ao lado Uma grande salve de palmas Para o nosso coro Que perfeito meu coração Que perfeito coração No baixo Tiago Dias Bateria Meu amor na tua mão Nessa mão de cabia Que perfeito meu coração E na bateria O homem do norte Mário Bordalelhos No meu peito bateria Meu amor na tua mão Nessa mão de cabia Que perfeito meu coração E nós E nós E vocês Que perfeito coração No meu peito bateria Ah, meu amor na tua mão Nessa mão de cabia Que perfeito meu coração Bravo, muito obrigada Aplausos Aplausos Aplausos